Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, meus amigos. Parece que a novela Rudi tá próximo do fim aí, parece que o Rudi achou uma nova casa, né? Ou não, né? Cara, esse negócio do Real Madrid com o Rudi veio já esquentando de uns dias pra cá. Alguns jornadas de espanhóis falavam que, ó, depois do jogo do Bernabéu, do Real Madrid, no Bernabéu, o Real Madrid realmente ficou muito convencido pelo que viu do Rudi, né? Rudi é um cara que todo mundo sabe que vai ficar sem contrato agora no meio do ano já, de muito tempo, né? E essa renovação com o Chelsea aí é um negócio que tá muito tempo travada. Porque no começo da história do Chelsea, ele pediu um salário muito alto, o Chelsea não queria pagar. Né? Aí ficou, ficou, aí parece quando o Chelsea resolveu pagar o que ele queria, veio o negócio da guerra. Aí veio a sanção que não pode renovar o contrato. Aí tem que esperar os novos anos chegar. Ficou um negócio bagunçado. Mas que o Real Madrid, como fala aqui até o próprio Fabio Romano, ó, eles ainda estão na corrida, em contato com os agentes do Rudi, Tony, que é Antônio Rudi, né? Então, Tony, desde dezembro. Mas ainda nada foi decidido. Isso o Fabio Romano tweetou dia 20, né? Dia 21, ontem, ele falou, ó, Antônio Rudi vai decidir seu futuro nas próximas semanas. Ele está esperando pelo Chelsea, que está sendo muito, muito mais do que respeitoso, né? Com a situação do Chelsea, porque ele queria esperar, ele quer esperar ainda, né? Porque eu vou confiar um pouco mais no Fabio Romano. Ele quer esperar os novos donos do Chelsea, pra decidir como é que vai ficar a renovação de contrato dele, né? Real Madrid nunca esteve fora da corrida, sempre em contato. Paris, San Germain e Juventus puxam, né? Tentando achar um acordo, ainda está aberto, né? Cara, aí veio hoje a notícia do Di Masio, que realmente parece que o Romano está muito perto de um acordo com o Rudi. O Di Masio é um cara confiável? É, eu já vi o Di Masio errar, mas é um cara aqui, muito conhecido no mundo aí dos jornais esportivos, né? Na Itália, principalmente. Então, é um cara confiável, tem muita fonte boa o Di Masio. Mas, nesse caso do Rudi, o Fabio Romano é um pouco mais confiável, né? Mas, enfim, mas eu estou trazendo para o canal, porque realmente já vinham alguns burburinhos. Por exemplo, como eu falei, depois do jogo do Chelsea e do Real Madrid no Bernabeu, os caras do Real Madrid ficaram loucos. Caralho, esse cara jogou muito, ele jogou muita bola mesmo, aquele jogo jogou muita, muita bola mesmo. Aí os caras foram convencidos, parece que ele também gostou da atmosfera do Bernabeu e tal. E alguns repórteres espanhóis falaram que, ó, esquentou mesmo o Rudi e o Real Madrid, e que ele até diminuiu um pouco a pedida salarial. Coisa que o Real Madrid gostou, né? E o Real Madrid sempre esteve aberto à contratação de um novo zagueiro, né? Para revezar ali com o Militão, com o Alaba, usar o Alaba um pouco mais de lateral esquerda, às vezes, para rodar com o Mendy. O Mendy é um cara que é muito importante para o time, mas quando toda vez tem alguma sequência muito forte, ele se lesiona, ele está até um pouco lesionado agora para o negócio do Manchester City, né? Então, poder até usar o Alaba como lateral esquerda, se tem um outro zagueiro para botar junto com o Militão, né? Então, cara, o Real Madrid vinha vendo essa possibilidade de contratar mais um zagueiro. E o Rudi, o cara da qualidade do Rudi, no mercado, sem você precisar pagar a taxa de transferência, é um apelativo, né? O encaixe dele não precisa nem falar, né? Automaticamente encaixa muito bem ali. Então, cara, e como é que fica o Chelsea aí? Por que o Rudi quis tanto esperar o Chelsea? Por que a relação dele com o Chelsea, principalmente com o Tuchel, após a chegada do Tuchel, melhorou muito? E o Rudi cresceu muito aos olhos do mundo depois que o Tuchel chegou. Muita gente aqui no Brasil chamava o Rudi de Ruindig, né? Na Inglaterra ele era muito buzinado, na época do Lampa, né? Então, tipo assim, ó, como aqui fala no The Athletic, ó, a relação entre ele e o Tuchel é descrita como muito forte, né? O Rudi não sentiu esse tipo de conexão com o treinador desde que chegou em 2019, né, da Roma. Desde que chegou na Roma em 2017, né? E, cara, e tipo... E é uma das melhores relações de treinadores que ele teve desde que começou a carreira lá no Stuttgart, né? Aqui é a tradução que tu fiz aqui, tu fiz rapidinho. Ele nunca teve uma... no Chelsea, ele nunca teve uma conexão tão forte com o treinador, né? E foi uma das melhores que ele teve desde que começou a carreira dele no Stuttgart, né? Com o Tuchel. Por isso que, realmente, o foco dele, a prioridade dele foi sempre permanecer no Chelsea. Mas esse processo da renovação do Chelsea, da compra do Chelsea, tá atrasado. Muita gente se falava que ia acabar agora a final de abril, pode ser que se estenda pra maio, meio de maio. E o jogador quer decidir o futuro dele, não quer ficar muito tempo enrolando, né? Então, talvez, faça sentido mesmo esse negócio do Rudi aí perto do Real Madrid, né? Cara, se o Real Madrid realmente fechar isso aí, baita contratação, né? Baita contratação. Mas eu ainda acho que, cara, o Chelsea ainda tá na jogada. Vamos ver. Vamos esperar o Fabrício Romano confirmar. Mas, cara, o Di Maio também é uma fonte... Uma fonte forte, velho, né, velho? Uma fonte forte. Falar de outras coisas do Real Madrid, ó. Real Madrid tem boas chances de trazer de volta o Fran Garcia, que é o lateral esquerdo do Raio Valecano, que é da base do Real Madrid. Foi comprada pelo Raio Valecano por 2 milhões de euros e impressionou muito essa temporada. Ele realmente foi um dos destaques na lateral esquerda na La Liga. Aliás, a La Liga, porra, muito lateral esquerdo bom, né? Rave Galan, Frangacia, Alba, porra, Mendy, Pedraza, né? Pô, até o Diego Rico, ontem, a Sociedad fez um bom jogo contra o Barcelona. Você tem um Lodi ainda. Pô, a La Liga de lateral esquerdo tá bem servida, né? Então, existe boas chances do Real Madrid trazer de volta, porque tem uma cláusula de compra de volta, né? Aquelas buyback cláusula de compra de volta, né? Que eles colocam lá. Ó, vou te vender por 2 milhões de euros, mas vou colocar uma cláusula de volta aí, digamos, de 8, de 10, de 5, de 6, né? Geralmente, times que tem a base muito forte com o Real Madrid fazem isso. Vou dar um exemplo pra vocês rapidinho. O Abraham foi vendido do Chelsea pra Roma por 40 milhões de euros. E ele tem uma cláusula de compra de volta de 80 milhões de euros. Acontece muito isso, né? Então, existe boas chances do Real Madrid trazer o Frangacia de volta, né? Renovações. Real Madrid tá preparando também um verão de renovações. Real Madrid vai renovar... A extensão contratada do Militão não depende do acordo com o Rudin, né? Real Madrid está preparado para oferecer um novo contato do Militão nas próximas semanas, né? Real Madrid também planeja as renovações do Vinícius Júnior e do Modric, né? Modric, que, cara, deve renovar com o Real Madrid. O Ancelotti especialmente quer que o Luka Modric fique e se aposente no Real Madrid. E pelo que ele vem jogando, eu acho que o Modric ainda tem dois anos nele, cara. O cara que o Modric vem jogando nessa temporada com 36 anos é simplesmente imoral. O Modric está jogando muita bola. Militão, com certeza, né? Essa temporada realmente foi uma temporada que ele realmente se firmou no Real Madrid. Mais do que titular. Ainda precisa corrigir algumas coisas. Ele ainda dá algumas paçocares. Ele dá um gol contra o Sassunha. Não entendi o que ele quis fazer. Tem aquele gol contra o Getafe que ele entregou. Mas, cara, num todo, na temporada, ele foi muito mais do que consistente. E a gente viu a zaga do Real Madrid sem ele contra o Chelsea como foi. É um cara extremamente importante. Achou uma sinergia muito boa com o Alaba. E, cara, ele é um jogador que tem que botar na cabeça. Preciso melhorar. Preciso evoluir. Preciso melhorar. Preciso evoluir. Principalmente bola rasteira no chão. Na leitura de jogo. Bola aérea, ele é muito bom em bola aérea. Mas, bola rasteira, carregar essa bola, aprimorar a parte técnica. Ele é novo pra isso. Acho que o Muitão tem 22 de 3 anos. Ou seja, tem um teto de crescimento ainda enorme. Então, Vinícius Júnior deve renovar. Com certeza o Vinícius Júnior quer ficar. E o Real Madrid deve fazer do Vinícius Júnior um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Ainda tem algumas renovações, por exemplo, do Ascensio. O Ascensio, acho que o contrato dele acaba meio da próxima temporada. Mas o Real Madrid deve discutir com ele alguma renovação. Se ele não quiser renovar, o Real Madrid deve vender o Ascensio agora, meio do ano. Mas isso aí é coisa pra próximos vídeos, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai ser a citação do Rudiger e algumas renovações de contratos aí do Real Madrid. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tchau.